Oi, Adriana. Oi, Raquel. Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo bem. Tudo bem. Pronta para falar de um assunto bem complicado, mas muito óbvio. Narcisismo. Muito presente, né? Pois é, parece que o narcisismo, ele se espalhou, assim, a gente parece que está na era do narcisismo também, assim, muito explícito, né? Então, a gente vai falar sobre a psicologia disso, entender mais profundamente sobre isso também. É, e eu quero frisar o poder disso, né? Porque é tão alastrado que, evidentemente, tem uma força que a gente tem que compreender. Sim. Para lidar com isso, né? Para fazer alguma coisa melhor disso, entender as raízes e como funciona, porque existe, então, existe uma dimensão do narcisismo que é patológica. Inclusive, eu estou lendo aqui para ter certeza de tudo que eu falo, porque eu não sou especialista, eu não sou especialista em patologias psicológicas, eu sou especialista em normalidade e curas psicológicas, né? Evolução da consciência. Evolução da consciência. Mas tem uma parte do narcisismo que não é patológica? Sim. Mas, então, primeiro vamos entender o que é patológico, né? Do que a gente não é importante. Esse foi um conceito que foi estabelecido, olha só, em 1971, que foi criado o distúrbio narcisístico da personalidade. E hoje é um dos tópicos do manual diagnóstico, que é a Bíblia dos psicólogos e psiquiatras aqui nos Estados Unidos e no Brasil também. Então, foi introduzido esse conceito em 1971. O que é o narcisismo patológico? É a pessoa se sente, ela é definida também como o eu grandioso. É uma mistura de um eu infantil, que não se desenvolveu, e é uma imagem de si idealizada. Então, o narcisista patológico, que é o ponto extremo de uma linha imaginária, ele acha que ele é o máximo. Ele está todo entretido com si, porque não tem ninguém melhor do que ele, ninguém acima dele. Qual é o problema disso? Porque se a pessoa só está nisso, o que importa? A mim não importa o que a pessoa pensa de si. O problema é que isso tem consequências, porque esse investimento, como nós chamaríamos, excessivo da libido sobre si, implica um desinvestimento sobre o outro. Então, o narcisista patológico é necessariamente extremamente egoísta, e é um borderline de qualquer outra sociopatia, quer dizer, ele é potencialmente um sociopata. O sociopata é uma pessoa que não segue nenhuma regra da sociedade, porque como a pessoa se sente acima de tudo, por que ela iria se submeter às leis, às regras de convivência, às normas comportamentais? Então, há uma tendência criminal facinha, facinha aqui. Há uma tendência a homicida também, porque não se sente nada pelo outro. O outro não existe, o outro é só um possível obstáculo à obtenção dos próprios objetivos. Então, esse aqui é sério, é muito sério, né? É, muito sério. Agora, que nós podemos ver, que nós podemos enxergar essas... Bom, um típico, um clássico exemplo de narcisismo patológico é o Trump, é o Donald Trump, cuja sobrinha, que é psicóloga, com PhD, etc., já analisou, denunciou, publicou o livro, etc. Eu vi uma frase dele na TV dizendo A presidência me tornou famoso. Agora, óbvio, de tantas coisas que uma presidência faz, entendeu? Famoso não é nem a palavra correta, porque famoso é um artista, né? Não é famoso. Todos os presidentes da história são famosos. Agora, é porque é isso que ele estava buscando. Ele está olhando a presidência como um meio para enaltecer a si próprio. O fato que ele roubou, literalmente, documentos da Casa Branca, que são top secret, ele faz o que ele quer. O grande problema é que ele é votado. O problema dessas pessoas não é elas, como eu disse. Primeiro, são as consequências da patologia. E, segundo, como nesse caso, e como nos casos brasileiros, é o fato das pessoas acreditarem nisso. E seguirem a ferro e a fogo. E seguirem a ferro e a fogo, exatamente. Então, agora, o narcisismo, basicamente, então, é um excessivo interesse para consigo. Basicamente. É tudo em volta de você mesmo, é de si. Sim. Complicado. Muito. Ah, sim, né? Mas, então, você já, assim, a gente já pode fazer perguntas? Pode, pode, pode. Essa é a parte patológica, né? Uhum, uhum. Assim. Mas, e aí, as nuances, como você disse? E a parte não patológica? Como que é? A pessoa não nasce assim? A pessoa nasce assim? Isso é uma pergunta, inclusive, né? Não nasce assim, não. Já enviado. Não acho. Agora, eu não acho que... Bom, primeiro, eu trabalho com vidas passadas, então, eu acho que algumas pessoas nascem assim, sim. Mas, ficando só no tradicional da psicanálise? Não. No sentido que a gente tem aqui uma criança que podemos educar, né? Podemos educar de uma forma diferente. Então, potencialmente, mesmo uma pessoa que tenha um espírito um pouco complicado, por assim dizer, ela pode ser educada de uma outra forma. Ela pode ser ensinada outro modo de ser, de ver, de se perceber e ver a vida. Então, a princípio, no geral, não é necessariamente que a gente nasce e tem que ser um narcisista. Certo. E a pessoa que é narcisista... Eu tô vendo aqui as perguntas que já foram mandadas antes, Adriana, pra gente poder responder, tá bom? Sim. Então, você disse que o narcisista, sim, é um psicopata, pode ser, né? Ou pode ser, no caso. E aí, a pessoa... Existe o quê por trás disso no sentido de que ela pode deixar de ser narcisista? E o que que tem por trás desse narcisismo é ela ver muito a si. E o que que aconteceu antes, então? Pra ela ser assim? É, você disse que ela é uma pessoa que não amadureceu, né? Mas existe mais elementos psicanalíticos pra explicar isso? Até chegar nisso? Sim, existem. Nós vivemos numa cultura narcisista. Numa cultura que está voltada para... O que que significa? Que as pessoas hoje são educadas socialmente, São criadas para pensarem só em si. Olharem só pra si. Se olha pro outro pra ver alguma coisa que podemos pegar pra nós, pra sermos mais. A pessoa não tá... Não existe uma cultura hoje voltada para o outro, para a sociedade. Para a sociedade como um todo. Pode ser o outro, assim, o outro de forma privada. Tipo, o outro, meu amiguinho, o outro, meu marido, minha mulher, minha irmã. Mas a sociedade não existe. É isso que a Montefoski sublinha muito bem, né? No que a gente está, inclusive, fazendo no nível 2 da formação. Então, hoje, a pessoa está sendo educada, por um lado, a se gratificar o tempo todo, né? Todo mundo tem gratificação. Ser ou mais bonita, ou mais em forma, ou ter férias. E tudo que ela ganha, tudo que ela consegue, é pra si. Então, é como dizer, assim, isso é investimento excessivo de libido, é o seguinte. É como se eu tivesse um carro e eu tenho a energia pro carro, né? Eu tenho gasolina. A gasolina é a libido, por assim dizer. Não é exatamente assim, mas é como se fosse. Então, que hoje, pra nós, é o dinheiro. A libido é muito mais complexa do que o dinheiro, não tem mais assim. Pra dar um mais... Então, hoje, o que as pessoas querem é dinheiro. O dinheiro, fora as pessoas que precisam de dinheiro pra sobreviver, não tô falando delas. O dinheiro é pra quê? É pra mim. É pra eu ter uma casa mais bonita, que depois o bonito some, o conceito de beleza some. Não é uma casa mais bonita, uma roupa mais bonita. Vira a coisa mais cara. É a casa mais cara, o carro mais caro, a roupa mais cara, as férias mais caras, as coisas que vão mais raras. Então, é tudo pra mim. Então, a minha quantidade de dinheiro, do ponto de vista, olhando pro início social e econômico, é pra mim. Ou pro meu grupo. Aí, a gente amplia e vira um grupo, que é basicamente uma máfia. Ou seja, tem um capanga, um principal, que pode ser uma pessoa e também uma ideia, um objetivo. E os outros em volta. E eles se unem e se fortalecem. Então, não existe um além de mim, ou do meu grupo, ou da minha família. Basta ver os filhos hoje como são. São terríveis as crianças hoje. Elas estão totalmente ensimesmadas em si próprias. É verdade. Elas não estão indo pra lugar nenhum. A diferença que eu tava querendo mostrar, que eu mencionei antes, em ter dinheiro ou energia e ter libido, é que a libido não é simplesmente como uma gasolina pro carro. Ela tem em si um sentido. Ela já carrega dentro de si uma direção. Só que a cultura atual, a consciência coletiva atual, na qual todo mundo está mergulhado e as crianças são criadas, ela não tem um objetivo além de si. Além do próprio bem-estar. Que nunca acaba. Que nunca acaba. Tanto é que, enquanto a gente é hoje uma sociedade absolutamente narcisista, por outro lado, uma sociedade com índice de depressão gigantesco. De suicídios e de mal-estar psicológico. Porque o ser humano não é feito pra ficar na masturbação do próprio gozo pessoal. Nós somos voltados para uma finalidade, que é que está encarnado no conceito de processo de individuação junguiano. Mas as pessoas não sabem disso e ficam sendo nutridas, tipo de bamadeira, por uma sociedade consumista, por valores consumistas, que elas vão sempre repetindo a toda hora. E aí, esse é o narcisismo normal, que é totalmente, porém, patológico. Só que normalizou-se. E é nisso que a gente vive. E aí, cria-se um ciclo que não tem fim. Porque, né, as pessoas entram nesse estado e querem se curar, mas não saem desse mesmo sistema que alimenta esse narcisismo. Não, não. Não saem do sistema que alimenta o narcisismo. Não sabem como sair. Por outro lado, o narcisismo é extremamente sedutor. Eu tenho uma paciente que eu não consegui ter o Instagram. ou Facebook, porque ela iria se comparar constantemente aos outros. Então, ela se precave e não tem. Ela não consegue estar sem olhar para os lados e ver quem é melhor, quem está mais bonita, quem está mais em forma, quem tem os filhos mais bonitos, sei lá o quê. Então, isso é onde a gente vive. E cria-se uma série de distúrbios, né? Sim, muitos, muitos. A gente teria que... Como é que isso muda? Pelo mal-estar. Não é que o narcisista se dá conta de ser narcisista. Isso demora muito tempo. Ele tem que ser derrubado. Ele tem que ser derrubado, primeiro, porque ele não é apoiado pelas pessoas, né? Que são tão narcisistas quanto ele. Porque tem o narcisista amor e tem os outros narcisistas que almejam ser como o narcisista amor. E aí, eles o apoiam. Então, primeiro, no dever socialmente, não tem que ser isso. E socialmente, quero dizer também, dentro dos grupos de amigos, do grupo de família, assim, não só da sociedade maior. E, por outro lado, o narcisista, quando tem alguma esperança de salvação, né? Quando não está num nível patológico muito avançado, porque eles sempre, como eles estão acima da lei, eles são os melhores, são maiores, podem tudo. Aí, não tem como eles serem derrubados, na verdade, assim. A menos que a polícia não os prenda, né? Mas um narcisista mediano, que não chegou ainda num nível de patologia muito avançado, ele vai ser derrubado pelo mal-estar interno que ele vai sentir e que ele tem. Não tem como não ter. Sim. Até porque a pessoa pode não ter muito essa tendência, mas ter sido educado assim, e depois perceber que não é isso, que não é esse ele, que ele está buscando. É, ele não vai perceber. É, sim ou não, né? É, sim ou não. O narcisismo é, ó, olha quanto eu sou bonita. Ó, olha o Facebook. É só você se adaptar aos cânones do Instagram que você tem em seguidores. Isso é muito castivante, é muito gratificante, é muito sedutor. E aí, mas o que tem a ver com a autoestima isso? Tem a ver, Adriana? Tem a ver, porque imagina você, em primeiro lugar, você se acha, basicamente, se acha grandioso sem ter feito absolutamente nada de valor. Nada. Isso não tem nenhuma relação com merecimentos. E você não é reconhecido pelo outro pelo valor daquilo que você faz, ou pensa, ou produz, ou pelas tuas criações no mundo. Você é reconhecido pelo outro por uma conivência patológica de egos narcisistas. Então, assim, a autoestima vem de se saber capazes, de se saber produtores. E, assim, no fundo, todo mundo, no fundo, mesmo dos que não parecem, no fundo somos humanos. Tem pessoas que não parecem muito. E aí, o humano, a verdade é que a gente precisa sabermos-nos capazes de alguma coisa. Agora, ser capaz de enganar os outros e de ganhar seguidores no Facebook fazendo os truques necessários não é um valor. Só pra boi dormir, né? É uma conversa pra boi dormir. Só pra quem gosta de acreditar nessas coisas. Tem pessoas que não parecem, não parecem narcisistas, é isso? É, deve ser, né? Mas são, são. Que que outras perguntas você tem aí? Bom, me descobri narcisista. Tem algo que eu possa fazer pra atenuar isso e não prejudicar os outros? Sim, uma boa análise profunda que te coloque, Anu, com você mesma. Ah, se não parecem humanas, exatamente, é. Sim, isso sim. Narcisismo e egoísmo, Adriana. Sim, total. Eles são quase, são praticamente as duas coisas. Apesar que uma pessoa egoísta não necessariamente chega a poder se chamar de narcisista. Mas é muito próximo hoje em dia. Tem relação entre narcisismo e manipulação? Sim. Eu acho que sim, né? Porque o narcisista, ele se alimenta, então, das pessoas que o admiram, que estão ao redor dele. E outra pergunta seria, se não tem essas pessoas, então ele cai, conforme você falou. Sim, se ele não for suportado, né? Ele cai, como bem descreve o mito, né? A gente torce, pelo menos, né? A gente pode torcer, tá na torcida. Porque no mito de narcisismo, né? Ele tá se admirando tanto, 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 que ele se espelhando no lago, que ele acaba caindo no lago e afogando no lago e amém. Porque é tanta... Isso que eu chamo de masturbação pessoal, assim, é o gozo de si próprio, que leva a nada. A nada. Sem encontro com o outro, com o diferente, sem nenhum crescimento, sem nenhuma evolução, sem nada. E fica no vazio. E fica no vazio. Tem uma pergunta aqui. Gostaria de saber mais sobre as consequências psicológicas nos filhos da mãe narcisista. Tanto o bode expiatório, quanto o preferido. Bom, pra isso, aconselho a fazer a formação e chegar no nível 2 da formação, porque a gente trata muito sobre esse assunto. Uma mãe narcisista, necessariamente, ela está no lado do arquétipo materno negativo. Porque ela não está criando os filhos para a vida, para o amor, para nutri-los, para crescerem. É a terra que dá os frutos e para todo mundo, assim. Não, é uma mãe que faz para si. Aí ela tem a preferida e o bode expiatório. A preferida vai espelhá-la, vai segurar o espelho, para que a mãe narcisista se reconheça. E a bode expiatório não vai fazer isso e vai incomodar. O que fazer? O que fazer? O que você acha, Raquel? O que a gente faria? Buscar ajuda, pedir socorro. Aí, é, buscar ajuda. Mas não tem solução, mamãe, assim. Assim, a mãe não, a filha que precisa, né? Não, não, sim, sim, então eu sabia. A filha, é. Não tem solução. Esse tipo de mãe, ela precisa de dois polos. Por um lado, se espelhar e, por outro lado, descarregar o lixo que ela não quer ver de si. Na filha, na outra filha. Então, ficar nessa dinâmica, nesse trio maléfico, demoníaco, não leva a lugar nenhum. Zero lugar. Não tem evolução esse trio, tá? Pra quem fez a pergunta, não tem evolução. O único jeito é, quem sofre mais, que é a filha, bode expiatório, tem que se mandar. Sair e romper essa aliança. Porque isso vai fazer a mãezinha narcisista cair também do cavalo. E aí... Caiu o espelho, né? Caiu o espelho da mãe. Caiu um dos espelhos. Quer dizer, porque fica a filha que espelha, né? E sai a outra bode expiatório. Só que o espelho se sustenta porque tem uma lixeira, né? Onde jogar o lixo também. Entendeu? São muito... Que é o bode expiatório? Que é o bode expiatório. É a lixeira. Exatamente. Poxa vida. Tem alguma afinidade também com a síndrome de salvadora? Ok. Pra filha ficar, não. A filha tem dó da mãe. A filha tem dó da mãe. E ela se sente culpada por poder ter uma vida melhor e ser uma pessoa melhor. E isso que ela não pode ter, porque não serve pra nada. Eu tava vendo aqui a pergunta que mandaram, que é sobre as consequências melhor, né? Focando sobre as consequências psicológicas nos filhos da mãe. Ah, sim. É essa mesma. É essa que a gente tava falando. Bom, mas esses filhos, no geral, vão ter uma baixíssima autoestima, porque eles foram criados para satisfazer a mãe. Não foram criados para olhar pra si, pra cuidar de si, no sentido correto que deve acontecer na infância. Então, eles existem para a mãe. Então, são filhos castrados. São filhos que estão sendo vampirizados pela mãe. A solução é cortar. 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 Não tem jeito. As filhas têm que salvar a própria pele. Não tem como isso ser resolvido dentro da relação patológica. Porque alimenta a própria, né? É. Só vai alimentar. E esse corte é um processo, né, Adriana? É uma coisa, assim, que não é de uma hora pra outra. Não é também sozinho que se consegue ver tudo, né? Não. É um processo longo e até doloroso. Mas é um processo de vida ou morte, né? Porque senão você não vai ter vida. Não vai ter vida. E aí tem uma outra pergunta aqui. Como saber identificar uma pessoa narcisista? Bom, gente. Parece um pouco, assim... A pessoa é legal com você, de verdade. Porque a pessoa pode até ser legal com você pra obter alguma coisa de você. Mas ela não tá realmente interessada em você. Então... É o que a gente falou ontem sobre a hipocrisia, né? O interessado. Exatamente. A isso que eu queria exatamente acrescentar. Que o narcisista não muito patológico, assim, não explícito, não declarado, que não é que tem muito. Porque pra você se declarar narcisista, você só pode ser presidente da república, né? Porque é só nesse lugar que você tem tanto poder que você pode falar qualquer asneira, você pode fazer qualquer coisa horrível, que você tá protegido por uma lei que não é nem mais lei. Então, é isso. Agora, no dia a dia, um narcisista não completamente enlouquecido, ele sabe que ele não pode expressar toda a arrogância. Pra expressar o pleno narcisismo, você tem que estar numa situação de poder. Ou você tá numa situação... Ou você é um criminal mesmo, né? Oficialmente. Mas você tá numa situação de grande poder, em que você pode fazer tudo o que você quer. Então, ou você é um criminal e tá fora da legalidade e tem criminais que te seguem, ou você tá num cargo muito alto, como o presidente da república, que claramente, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, o que foi, são narcisistas, né? O Bolsonaro é um narcisista e o Trump é um narcisista ainda hoje. Exatamente. Então, as pessoas que estão no poder, elas, assim, nesse sentido, e na maioria das vezes, elas não vão buscar, assim, o bem, né? Não vão. Elas estão lá, estão tomadas por isso. Não vão buscar. Elas vão buscar o bem próprio. Vão continuar fazendo esse... Atuando a dinâmica narcísica, que é ficar só consigo, fazer só aquilo que é bem pra mim. Então, não tem empatia, não tem respeito pelo outro, e não tem visão de mundo. Não tá fazendo pelo bem coletivo, tá fazendo pelo bem próprio, que depois se torna o bem do meu grupo, da minha família, como a gente pode ver muito bem, e depois é o bem dos grupos que o apoiam, enfim, são máfias, em cima de máfias que se constroem, mas nunca é o coletivo, que inclui o diferente. Inclui o diferente. Então, seria assim, o espelho dessas pessoas precisa cair, quem tem que tomar consciência é quem tá segurando o espelho, que é aquela massa que tá em volta da pessoa. Que tá em volta da pessoa, né? Como a mãe e a filha, né? Como a mãe e a filha, exatamente. Exatamente. Mas é importante... Aí eu lembro sempre do texto de Freud, que é o... Como se chama? A horda, aquela sobre as massas, né? Como a relação com o poder, né? Ele faz uma... A gente pode postar depois nos comentários. Na massa, né? Na horda primitiva, o chefe que tem poder, ele é quem pode tudo. Ter todas as mulheres, fazer tudo o que quer. E ele é suportado, e os outros homens, outros machos do grupo, não podem. Eles aceitam. Por quê? Porque eles estão projetando em cima do chefão os desejos que eles têm também, não podem realizar, porque não tem um poder pra isso, ou um pode fazer. E aí, através desse... Do suporte ao chefão, eles conseguem, na fantasia, realizar essa... As fantasias deles de superpoderes. Mas é isso que acontece, né? É isso que acontece, exatamente. Na sociedade. Na horda primitiva, basicamente. Então, precisamos evoluir muito. Ainda muito. Então, se não tem perguntas, eu acho que... Que deu bastante material pra pensar, né, Adriana? Deu sim. Desejo um bom final de semana, pensando bem sobre como podemos superar uma cultura narcisista e sociopata como a nossa. E ainda atrasada, infelizmente, nesse sentido. É isso. Boa sorte pra nós, Adriana. Obrigada. Você também. Obrigada. Até. Obrigada.